Os suspiros de um caudilho não podem chegar à Espanha Os suspiros de um caudilho não podem chegar à Espanha Estando o mar ao meio, tudo se converte em águas Estando o mar ao meio, tudo se converte em águas Com você vou sonhar, com você, com você vou sonhar Sombreiro sobre sombreiro, sombrerito onde ela está Sombreiro sobre sombreiro, vou ficar a lhe esperar Te quero mais que a vida Te quero mais que a meus pais Te quero mais que a vida Te quero mais que a meus pais E se não fosse pecado, mais que a Virgem de Carmen E se não fosse pecado, mais que a Virgem de Carmen Com você vou sonhar, com você, com você vou sonhar Sombreiro sobre sombreiro, sombreito onde ela está Sombreiro sobre sombreiro, vou ficar a lhe esperar Sombreiro sobre sombreiro, vou ficar a lhe esperar Sombreiro sobre sombreiro, vou ficar a lhe esperar